Dinastia. Segundo o Google, a definição de dinastia é série dos reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. E vamos combinar, qual é o trono do futebol europeu entre clubes? Sem dúvida nenhuma, a Champions League. Quem é campeão da Champions League ocupa, pelo menos por um ano, o trono de melhor time da Europa. E a minha intenção aqui é tentar montar uma dinastia no futebol europeu e quem sabe mundial, fazendo com que um time só ganhe a Champions League cinco vezes consecutivas. Antes da gente começar o episódio, eu vou pedir uma força para vocês. Se você puder, vira membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a todos esses benefícios aqui. Vídeos antecipados, lives exclusivos, acesso exclusivo à sala do Discord, spoilers na aba comunidade em posts exclusivos para membros. E é claro, você também vai ajudar a manter o canal e continuar aqui o trabalho junto com vocês. Double, eu não posso, não tenho condições de virar membro, não tem problema. Deixando seu like, assistindo o vídeo até o final e comentando alguma coisa aí para apoiar o vídeo, já ajuda demais, beleza? E seguinte, eu não sei se vocês notam, mas aqui no canal eu sempre tento inovar, trazendo séries criativas para não ficar na mesma sempre. E hoje vai ser uma série diferente, porque eu vou tentar editar de uma maneira diferente. Então, por favor, se atentem à edição e comentem o que vocês acharam aí do novo método de edição. Eu vou trazer os episódios acelerados, as partidas aceleradas. E só vou vir aqui e falar efetivamente nas partidas mais importantes. Então, dessa maneira, a gente vai poder jogar mais partidas, tornar o vídeo mais interessante para vocês, tá? E claro que essa aventura não poderia ser em um time diferente, tinha que ser no Real Madrid. Na minha opinião, o maior clube futebolístico de todos os esportes do mundo, de todos os tempos. E, seguinte, vocês vão perceber que esse aqui é o início do ano 4. Aqui nesse save, eu fiz uma série chamada Real Madrid Perfeito, e o time está simplesmente sensacional. Se liga, olha esse trio de ataque. Hendrick, Haaland, Rodrigo, e o resto é basicamente o Real Madrid da vida real. Sem falar que no banco a gente já tem o Zé Rato com 77 de over, e o Vini Júnior também está aqui com 26 anos e 93 de over. Então, aqui a gente vai ter que tentar ganhar 5 champions seguidas. É óbvio que não vai dar para fazer tudo nesse episódio, eu acho que eu vou dividir em 3 episódios, pelo menos. Vamos dar início aqui, e a gente já começa com 2 amistosos que não vão ser muito importantes para a gente. Então, vamos simular rapidinho aqui. Manos, seguinte, simulei as duas primeiras partidas aí, e já resolvemos, ganhamos as duas partidas. E agora eu trouxe para vocês, porque a gente vai ter a final da Supercopa. E, além disso, temos outra informação importante, meus manos. Recebemos uma proposta simplesmente absurda pelo Zé Rato, mas, na moral, eu não vou vender ele. Se a gente quer ter uma dinastia também, a gente tem que ter um rei, certo? E, com certeza, o Zé Rato vai ser o rei do futuro do Real Madrid, né? A gente teve o Cristiano Ronaldo, acho que o Vini Júnior ocupa esse posto hoje, e no futuro vai ser o Zé Rato. Agora, sobre o Mendy, recebemos uma proposta, a gente tem que pensar no assunto. Ele está com 31 anos, e a gente sabe que no Real Madrid, isso aqui já conta alguma coisa. A proposta foi de 19 milhões, eu vou acabar aceitando. E, para repor ele, a gente tem que pensar, ó, seguinte, a gente não vai sofrer tanto, porque eu uso um 343. E aqui, zagueiro pode ficar na lateral, que não dá nada, entendeu? Por isso que eu aceitei. E sem falar que, para o futuro, a gente tem a lenda Brian The Witch, que é uma lenda, né? E, portanto, vai evoluir bem rápido, tem isso também. Mas, molecada, para agora, eu preciso de uma reserva para a lateral. A gente precisa ter reserva para todas as posições. Então, eu vou tentar pegar alguém bom aqui. E olha só, para a minha surpresa, tem um moleque de 22 anos com 21 milhões. Ah, mano, e é do Benfica, é o time que a gente vai enfrentar agora. Cara, 21 milhões é muita grana, é arriscado, mas eu vou arriscar. Vou trazer Antônio Silva para a nossa reserva aqui, 80 de over com 22, é muito alto. Por favor, tem um potencial bom. Nossa, 21 milhões, eles não aceitaram. Cara, eu vou oferecer 31 e já era. Aceitaram agora, mano. Será que eu fiz besteira? Vamos dar uma olhada. Antônio, o nome dele é Antônio. Não é Antônio, Antônio. Antônio Silva, por favor, tenha um potencial alto. 99, dois tracinhos. O que me pegou foi os dois tracinhos. E galera, eu vou juntar dinheiro para melhorar a minha base de treinamento aqui, para a gente poder que a molecada cresça o over mais rápido. Agora isso aqui. Se bem que eu acho que ele vai evoluir bastante, vai chegar a 85 pelo menos, a gente vende ele qualquer coisa. Já falei demais, vamos para a grande final da Supercopa da Europa. Pulei e... Vamos, ataque e pressão alta, não tem como. É o início da desnastia, não vai ter para ninguém. E Haaland faz o gol. Se acostumem com esse barulho, molecada, porque esse sonzinho e essas animações vão ser rotina para o Real Madrid. Por sorte, recebemos mais 3 milhões. E estamos... Ó, logo no jogo seguinte temos uma semifinal contra o Atlético de Madrid. 0x0, lembrando que é jogo único, vamos para os pênaltis. Aí não, aí não. Cara, eu tenho um azar com o pênalti. Poxa vida, hein. Eliminados na semifinal da Supercopa da Espanha. E por falar em Atlético de Madrid, é o primeiro time que a gente vai enfrentar logo no começo. Eu vou de ataque, então. Vamos ver se soluciona. Fora de casa. Boa! Rodrigo vai fazendo o que a gente devia ter feito na semifinal e ganhamos. Com o gol de Eduardo Camavinga e Rodrigo. Agora, molecada, vamos dar uma olhada. Mano, vamos ter a nossa estreia na Copa Nacional. E eu decidi dar uma passada aqui para trocar ideia com vocês. Porque, se liga, a gente vacilou, mano. A gente teve dois empates ali que não podia ter tido. Inclusive, tivemos umas derrotas nada a ver. Mas estamos em segundo lugar. Vamos dar uma olhada como é que está a situação por enquanto. Erling Haaland brigando pela artilharia contra Dybala, quem diria, hein. E olha quem está aparecendo. O Hendrik, mano, com cinco gols. O Haaland está decepcionando um pouco até. Vamos dar uma olhada aqui na questão dos títulos individuais. O Haaland está com 12 partidas, 11 gols. E na temporada passada, eu vendi o Mbappé para contratar o Haaland. Porque a gente precisava disso aqui, ó. De gol. O Hendrik está começando a se acostumar. 11 partidas, 6 gols. E o Zerrato, coitado, está com 11 partidas e 3 gols. Até que ele está jogando bastante, né, mano. Infelizmente, a gente não está indo tão bem. Vamos dar uma olhada no quadro geral. Na temporada foram 12 partidas, 9 vitórias e 3 empates. Para um time com o nosso elenco, eu acho isso ruim. A estreia contra o UD, Biza e Biza. A gente destruiu. Obrigação nossa, 5x0. Seguinte, ó. Se liga, a gente está aqui na Liga dos Campeões. Sorteio da fase de grupos. Acho que é um fato importante para trazer para vocês. Vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso grupo. Ó, já vamos estrear com o Arsenal. O que significa que o nosso grupo pode ser difícil. Vamos dar uma olhada. E, manos, não está fácil, velho. Ó, o Mônaco e o Sporting são tipo um time B ali dos campeonatos nacionais. E o Arsenal é um time da elite do Campeonato Nacional lá da Inglaterra, né? Não vai ser fácil. E essa competição é a mais importante. Porque o objetivo aqui é, como eu falei, 5 temporadas seguidas. Será que a gente consegue? Primeiro jogo aqui eu vou simular junto com vocês. Os próximos eu vou na aceleração, tá? Ó, como é dentro de casa, é dentro? É fora de casa, doido. Eu vou de neutro, então. Ih, caraca, calma. Neutro, pressão alta. Vambora. Fora de casa, lá na Inglaterra. Vamos, Hendrick! Vini Jr. também vai fazendo dele. Gol dos brasileiros que... Ah, o Álaba invadiu ali, né? Mas, enfim, ganhamos a partida 3x1. Estreia muito bem feita. Quanto mais forte do nosso grupo, teoricamente. A gente vai enfrentar o Barcelona, um jogo extremamente difícil. Por quê? Nós duas estamos com 29 pontos. E, antes, eu queria mostrar um negócio pra vocês, mano. O Zerato chegou 80 de over. O Hendrick, 86. E o ponto chato é que o jogo fica... Toda vez que eu boto aquele automático, tá? Sabe aquele simulação automática? Ele simplesmente coloca o Zerato no lugar do Haaland. Que doideira, né, mano? E é o seguinte. O jogo vai ser fora de casa. E a gente tá ganhando de tudo deles. Eu vou de neutro, a pressão alta. E vamos jogar contra eles na casa deles. A gente tá ganhando... Não, a gente perde na defesa. Vai ser um jogo difícil. Clássico é sempre decisivo. Vamos ver como é que vai ser. Briga pela primeira colocação. Zero a zero. Mantendo... Ah, não! João Félix empata o jogo. Valverde fez gol do nosso lado. E a gente podia ter aberto a vantagem aqui. Não aproveitamos a oportunidade. O próximo jogo é contra o Mônaco. Pela Champions League. Seguinte, manos. Estamos aí. Já jogamos algumas partidas. Estamos vivos na Copa. Eu não sei se vocês viram. Na Champions também ganhamos tudo. Estamos em primeiro lugar. Só parei aqui pra vocês verem que a gente recebeu uma proposta absurda. A tentação é boa, hein, mano? A gente vendeu o Hendrik. Só que eu não vou vender. Ai, mano. Porque quem vai fazer um trio de ataque depois é Zerrato Hendrik. No futuro, quando eles estiverem... O Haaland e o Vinicius estiveram aposentados, né? Zerrato Hendrik é um terceiro jogador que a gente ainda tem que descobrir, tá? Mas, infelizmente, eu não vou vender 88 milhões. É muita grana, mas ainda não, tá? Vamos dar uma olhadinha nos overs. O Zerrato continua com 80, o Hendrik com 86. O Haaland alcançou 92. E o Rodrigo tá com 93 faz tempo. Acho que 93 é o máximo do... O Rodrigo não, perdão. O Vinicius Jr. tá lá. O Vinicius Jr. eu tô botando ele mais na ponta porque eu acho que faz mais sentido. E aí, molecada, perdemos 400k e dinheiro é bom, é essencial, né, pra gente aqui. Perdemos dinheiro de bobeira, por causa de torcedores. Seguinte, estamos indo bem... Caramba, mano, o Gore tá indo melhor do que o Zerrato aqui na evolução. Que doideira, hein, Gore? Nossa, eu não lembrava. A gente tem o Gore, né, veado? O goleirão. Ali, ó, você tem o Diover já, o Gore. As nossas lendas são o Gore, Zerrato, o Max Mineiro e o DeWitt. Meu time tá... Eu não lembrava disso. Meu time tá recheado de lenda, meus manos. E aqui o Haaland tá fazendo obrigação dele, hein, molecada? 25 jogos, 24 gols. Absurdo. O segundo lugar seria o Hendrik, né? Mas o Hendrik daqui a pouco vai estar nas mesmas condições, tá? Ah, e sobre a Champions League, a gente tá liderando a liderança absoluta, né? Faltam três rodadas aí pra acabar o campeonato. E a gente... Ah, o campeonato. A fase de grupos e a gente vai conseguir, certeza. Vambora. E, ó, seguinte. A gente vai jogar contra o Atleta de Madrid, um time difícil que eliminou a gente da Supercopy. Eu queria mostrar, aproveitar e mostrar pra vocês como é que tá a Liga, tá? A La Liga é nossa. Quatro pontos à frente do segundo colocado. Artilheiro, infelizmente, a gente não tá conseguindo. Esse Iglesias aqui... Mano, se bobear, vou trazer ele, mano. Ele é muito apelão, cara. Ó, ele tem 85 de over. E quantos anos ele tem? Não sei. Mas, enfim. É um bom jogador. Ele dá muito trabalho. Quem já jogou a La Liga no World Soccer Team, você tá ligado? Dentro de casa contra o Atlético de Madrid. Vão pra cima, continuar na liderança, perdendo. Vamo, Hendrik! Eu não vou vender. Eu não... Quer comprar? 300 milhões. 300 milhões eu vendo. Não vendo fácil, doido... Ai, empatei! Não! Eu não tinha visto isso. Ah, véi. Não era assim que eu queria. Ah, cara. Eu tava olhando pro outro lado. Sei lá o que aconteceu. A gente empatou. Recebi o propósito de novo time. Significa que a gente chegou na metade da temporada. E se liga, dois pontos. Diminuíram a distância. Última partida aqui da fase de grupos da Champions League. A gente simplesmente ganhou todos. E um grupo que não era fácil. Ibobeu é o grupo mais fácil da nossa temporada. E estamos com 18 pontos, né? E vamos pras oitavas. Nas oitavas de finais, vamos pegar a Juventus, hein? Difícil. Primeiro jogo aí das oitavas de final. E, mano, dois expulsos aqui na Champions. Vai ser embaçado. Vamos dar uma olhada nas partidas aqui, molecada. Pra ver como é que tá. Estamos com 41 jogos, 36 vitórias e 5 empates e 0 derrotas até o momento. 140 gols feitos e 27 sofridos. Absurdo o desempenho do nosso time até aqui. E, mano, contra os grandes assim, tá sendo melhor jogar na defesa, pressão alta. Vamos ver. Empatamos com o Atlético de Madrid, por exemplo. Não podemos empatar aqui. Temos fora de casa. Vamos ganhar. Empate fora de casa eu acho bom. Empate fora de casa eu acho ok. Tudo bem. Em casa a gente tem que resolver. E o Zé Rato tá decidindo boa parte das partidas, tá? Mas o artilheiro do time é o Haaland, tá? Com 39 jogos e 32 gols. Hendrick tá... Ah! O Hendrick tá com 38 jogos e 31 gols. Caramba! E o Zé Rato, 34 jogos e 20 gols. Lembrando que ele é o mais novo dos três. Então, natural. E também é o reserva, né? No jogo contra o Osasuna e o Zé Rato querendo ser o artilheiro. Mas agora a gente vai jogar o segundo jogo das oitavas contra a Juventus. A gente precisa ganhar esse jogo e todo mundo foi suspenso ou lesionou. Que isso? Só que a gente vai de ataque, pressão alta, jogando dentro de casa. A gente precisa desse resultado. Vamos embora. Contra a Juve. A desnastia começa por aqui. A gente precisa ganhar esse campeonato pra ganhar cinco seguidos. E o Real Madrid vai fazendo o papel dele. Empataram. Olha o Piri. Vamos! Aos 84, o Hendrick resolve. 4x3. Eliminamos a Juve. Estamos na quarta de finais da Champions. E nas quartas vamos pegar outro time italiano. Só que dessa vez o Napoli. E agora temos dois jogos seguidos importantíssimos. Um contra o Barcelona. Outro contra o Napoli pelas quartas da Champions. E se liga, o Barcelona está colado. Se eles ganharem, eles assumem a liderança. Então a gente precisa ganhar de qualquer jeito. E o pior de tudo é que eu vou ter que ir de neutro, pressão alta, pra segurar os caras. Só que o problema é que no próximo jogo pode ter gente cansada, hein, mano? Inclusive, olha isso aqui, molecada. O Camavinga e o Bellingham lesionados. Isso atrapalha demais. De neutro, pressão alta dentro de casa, pra ampliar a distância. Com a mais, time! Ah, mano, a gente tava sofrendo pra caramba com eles. E se a gente tivesse ganhado isso aqui, a gente ampliava pra cinco pontos. E detalhe, o campeonato é só entre nós dois. Porque o Real Betis não tá acompanhando. E agora nós temos outro jogo importante. Espero que a gente não pipoque. É fora de casa de novo na Itália. Vamos pular esse jogo. Fora de casa o empate tá bom. No Bernabeu a gente resolve. Se bem que no Bernabeu... Olha! Com a menos agora, o Valverde resolve no final. O último jogo no Bernabeu do Clássico não deu certo, né? Ah, eles tão com um jogo a mais. Cara, a gente não pode perder, senão eles podem superar a gente, hein, cara? Jogo de volta contra o Nápoles. Estamos ganhando de 1x0. Eu vou de defesa, pressão... Não, neutro, pressão alta. A gente não precisa arriscar, né? Calma, só segurar pra gente passar de etapa em casa. Não tem por que passar essa vergonha. Boa! Acabou. Zerrato e... Cara, o Zerrato tá destruindo, viu? E a gente vai pegar o PSG, se eu não me engano, pela semifinal da Champions. Inclusive, na temporada passada, o Mbappé tava aqui e o PSG comprou ele de volta. Um negócio chato aconteceu, molecada. Perdemos do espanhol e, dependendo do resultado do Barça, ele pode assumir a liderança por um ponto de diferença e eles ganharam. E a gente vai perdendo aí. Ah, mas a gente tá com um jogo a menos. Se a gente ganhar, a gente vai a um ponto à frente. Eis que finalmente chegamos aqui à semifinal da Champions League. O pior é que o time titular tá cansado e eu não tenho nada de energia pra ajudar. Então, vamos ter que jogar. E é fora de casa ainda, meu Deus. Neutro, pressão alta. Vamos segurar com o que a gente tem. Não, eu não consigo usar a cura. Não adianta. Pulei. Fora de casa. O PSG com o time titular. Mbappé querendo o lei do ex. E não. E teve lei do ex, mas não foi do Mbappé. Foi do Asensio, molecada. Agora ferrou 1x0 na vantagem. E olha aqui uma notícia no meio da temporada. Real Madrid mira o título do campeonato. Um cenário eletrizante se desenrola. Se vocês quiserem pausar, dá uma lida aí no completo. No jornal completo. Legal demais. Legal demais. E olha só, meus manos. A gente é campeão da La Liga, tá? Por diferença de pontos, provavelmente eles empataram. E como a próxima rodada é a última e a gente tem saldo de gols maior, eles não podem passar a gente. Só que temos boas notícias, tranquilo. Mas a desnastia é no campeonato da Champions League. Que a gente tá perdendo. Tem que ficar esperto. Então, meu amigo, o Haaland vai cansado mesmo. Hendrick, Haaland e Vini Jr. vão pro próximo jogo. Com ataque, pressão alta dentro de casa. Vamos... Mano, no Bernabeu é diferente. No Bernabeu é diferente. Gente, PSG. Não vem. Relaxa. 6x0, 1 a maço. O Real Madrid explicando o porquê de vai ser de dinastia assim. E vocês viram quem vai ser a finalista da Champions? Mano, simplesmente um helo clássico. Real Madrid contra Barcelona. E, manos, agora nós temos uma final da Copa Nacional contra o Sevilha. A gente precisa... Mano, se a gente ganhar essa aqui, a gente ganha tudo, hein, mano. Calma. Vou... Ataque, pressão alta. A pressão normal. Ataque, eu confio. Não existe. É campo neutro, né? Né? E isso, Real Madrid. La Liga. Check. Copa. Opa. Copa da Espanha. Check. Champions. Calma aí. Carregando. Carregando. Eu falei pra vocês, se acostumem com esse barulho, porque o negócio vai ficar corriqueiro. Seguinte, manos. Um jogo que, apesar da gente estar com um over bem superior, é difícil. Eu vou de ataque, pressão alta. Eu vou com o time titular. A gente vai pra cima com raiva, com ódio. E olha esse trio aqui. Zerato, Haaland, Hendrik na ponta. Rodrigo na outra. O Vini Júnior, Valverde, Bellingham. Olha isso. Camavinga, Militante, Omeni e Donnarumma. Doidão, doidão. Isso aqui é elite, tá? Isso aqui é elite. E o Barça não vai dar conta. Começa aqui a dinastia. Pode preparar. Começa aqui. Não. Meu Deus! De virada! Vamos! É isso! 3x2 de virada com o gol do Haaland no final. Isso aqui foi inacreditável, meus manos. Eu fiquei quieto, preocupado, pensando. Meu Deus, que vergonha. A dinastia começou. A dinastia começou. Cinco anos seguidos. Um e contando. Quem vai ser o nosso adversário aqui na Copa do Mundo? Vamos ver. O Idade no primeiro aqui. Eu vou de ataque, pressão normal. Flamengo. Real Madrid. Pode esperar. Que o Flamengo vai te... Que nem lembro. Só sei que vai dar nós. Ô, Flamengo. Real Madrid tá esperando, hein? Será que a dinastia, além de europeia, vai ser mundial? Agora apertei o botãozinho aqui. Eu vou de... Sem dó. Sem dó. Flamengo contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Fomos pra cima. Será que serão surpreendidos? Que isso? Sofremos. Sofremos. Seis oportunidades... Um a zero foi jogão. Seis oportunidades contra zero. E é isso, manos. Ganhamos mais o primeiro campeonato da nossa dinastia. Veja bem. Ano de Copa do Mundo. O Brasil é eliminado nas semifinais. Meu Deus, ficou em quarto lugar. E campeão do mundo é Portugal. É óbvio, né? Por quê, né? Será que é porque o criador do jogo é português? Não, tô brincando, tô brincando. Vamos ver quem foi eleito o melhor do mundo? Com certeza. Ó, acho que vai ser o Vini Júnior. Acho que vai ser o Vini... Haaland. Que ele foi artilheiro, né? Verdade. Ai, é! Faltou só a Supercopa. Doidão, esqueci disso. A gente perdeu na semi pro Atlético, né? Mas olha isso aqui. 64 jogos, 55 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Claro que a gente vai continuar. Afinal, o nosso objetivo é fazer uma dinastia aqui. E continuamos a nossa empreitada. Recebi 3 propostas de venda. Alaba aposentou com 35 anos. Beleza. E agora, quem é? Olha só. Valverde, 120 milhões. Bellingham, 130. E militamos... Caraca. Se eu vender todo mundo aqui, molecada, ia dar 250, 370 milhões. 400 milhões mais o dinheiro que eu tenho em caixa, né? 400 milhões juntando meu dinheiro com as propostas. Molecada, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deu 44 milhões de gravação. Comentem aí. Vocês acham que eu devo vender? Vamos ver as idades deles primeiro. Militão está com 29 anos. Jude Bellingham está com 24 anos. Muito novo ainda. E o Valverde está com 29 anos. Talvez o Militão... Talvez o Valverde valeria a pena para a gente correr atrás de outros jogadores. Então, vocês que decidem. Devo vender o Militão e o Valverde? 29 anos. Já está naquela idade ali. Já estão no ápice dele. Mas dá para a gente renovar o elenco. E aí era 250 milhões aí no caixa. O que vocês acham? Comentem aí. E eu vou deixando para vocês a decisão. O início da dinastia começou. Espero que vocês tenham gostado. E comentem o que vocês acharam da nova edição. Beleza? Tamo junto. Valeu. Falou.